Música Antes de cantar essa música, um amigo meu, ele veio do Rio de Janeiro e ele... um cara financeiramente muito bem sucedido e ele foi em uma cidade aqui do Nordeste, que eu não vou citar o nome pra presentear as pessoas com 10 postos profundos essa cidade era muito carente e ele foi e fez uma recepção pra que isso acontecesse e no ato dessa recepção lá que ele iria presentear esses 10 postos profundos chegaram algumas lideranças e disseram amigo, aqui não, vai e pega os seus postos profundos em outro lugar porque aqui a gente quer o carro-pipa porque o carro-pipa dá voto, né, e o posto profundo não dá e aí o nome dessa música é Chuva de Honestidade que é o carro-pipa